Tô marcando, rapaz. Tem ainda, tem ainda. Menos 100. Tô marcando, rapaz. Spike no chão, B. Tô marcando, rapaz. Tô marcando, rapaz. Spike no chão, B. Tô marcando, rapaz. A bomba tava mandando. Por que tem que ter oito, gente? Um. Tá vindo, CT. É só um, o outro deve tá por aí. Os dois, os dois, os dois, os dois. O último jogador. Resta um e... Cortando a visão. Cortando a visão. Tô aqui. O melhor jogador de Uru, mano. Pelo amor de Deus. Calma. Ajuda os pés. Calma os cabelos. Atravessando. Na moral, cê morreu. Meu Deus. Tô de medo. Tô de medo. Hora de saudar. E aí E aí E aí E aí E aí O caralho sei lá Caralho E aí Eu sou Fecha a porta, fecha a porta E aí Hora de saltar Vou pagar uma Vou pagar outra Ah, mas uma corta E uma bomba Corta, corta, é do céu já Que me cura! Meu, guys, que isso? Último jogador vivo. Certa um inimigo. Tem seis balas, tem seis... Mano, eu falei que vou deixar o plano entrar. Eu resolvo. Acho que era pra deixar pra matar, velho. Show. Jogador vivo. Mais alguém? Hora de saltar. Eu resolvo. Dei 40 minutos. Tô de tempo. Certa um inimigo. Tá aqui, já é. Tá aqui, já é. Tchau. 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 40 na sede, não, 70 na sede. 80 na sede. 80 na sede, não, 70 na sede. 80 na sede. 80 na sede. 80 na sede. 80 na sede. Ah, raise costa, raise costa. Sou Vassell, sou Vassell, sou Vassell. Car*** de ouro. Torreta postos. Gastão um inimigo. Acho que tava cedo. Car*** de ouro, então é bom, cara. Meu resumido. No rosto. Recarregando. No rosto. Meu resumido. No rosto. Corro de ouro. No rosto. No rosto. Aumenta. Vamos lá. Tchau, tchau.